E você é sum, 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 é o nelele Nessa folia só vai pra eu e você E nesse caraval eu quero a sambar Com o bloco da amizade, quatro dias sem parar Nesse caraval eu quero a sambar Com o bloco da praça, quatro dias sem parar Oi, 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 oi da cara, essa fica fora desse banco Quem tem medo de careta Oi, 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 oi da cara, essa fica fora desse banco Quem tem medo de careta Somos amigos de coração Vamos botar uma menina na cena da multidão Somos amigos de coração Vamos botar uma menina na cena da multidão É Jusuzú, é o nelele Nessa folia só vai pra eu e você É Jusuzú, é o nelele É Jusuzú, é o nele, oi, 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 oi Tchau, 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 tchau Obrigado.